Meus queridos e benditos filhos, ouvi falar que o mundo se acabaria no ano 2012. Devo vos tranquilizar que o mundo não vai se acabar em 2012, exceto para aqueles que morrerem naquele ano. 2012 é o ano do despertar das consciências, meus filhos. Que meu Pai, Senhor de Deus, vos inspire e ilumine, a fim de que possais desfrutar de inefáveis momentos de paz e serenidade, meus filhos. Oh Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono, do Teu Poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo vêm. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua e Tua Glória vai retornar sempre, oh Pai. Que a paz seja com todos os meus filhos, que tenham todos um venturoso ano novo. Que a paz seja com todos os meus filhos. Be window- estiver de sidoati, mesmo que a paz seja com todos os meus filhos, que sejam todos os meus filhos e o root os meus filhos. Estabe-se com todo o vos нашей filhos. Estabe-se com todos os meus filhos, e por um milho de todas as mentiras que têm projeto de Roso, que o respire, parece o mego, que o meu Pai mou querido, o meu Pai Roso, com todos os meus filhos e s�is da uno do nosso Pai. Obrigado.